Olá, a gente prometeu e a gente está de volta. Sou Caio Barbieri e a gente vai entrevistar hoje o deputado federal Rafael Prudente, do MDB, aqui do DF, que vai conversar um pouquinho sobre as articulações da bancada do DF lá no Congresso Nacional. Deputado, muito obrigado por ter vindo aqui ao GPS conversar com a gente. Obrigado, Caio. Você que acompanhou a nossa trajetória lá na Câmara Legislativa, então é um privilégio para mim estar aqui e não poderia deixar de atender o seu convite. Deputado, para começar, a CPMI foi aprovada no Congresso Nacional, sendo que a mesma investigação já está acontecendo aqui na Câmara Legislativa. Qual é a sua avaliação sobre uma CPMI dos Atos Antidemocráticos do dia 8 de janeiro? Eu já estou na vida pública e participei de dois mandatos aqui na Câmara Legislativa e vi algumas CPIs acontecendo. Inclusive, já fiz parte de uma delas, na época, a CPI dos Transportes. E acompanhei na mídia, como vocês, dezenas ou centenas de CPIs que aconteceram em várias assembleias do Brasil e do Congresso Nacional. Eu não assinei nenhuma dessas CPIs, eu também não participo de nenhuma delas. Eu tenho uma visão muito cética, acho que a população, boa parte da população, vai concordar comigo, de que é difícil você ter um relatório consistente que efetivamente vai ajudar o país em alguma coisa. Você pega a última CPI que teve da Covid no Senado Federal, foram seis meses de muita mídia, de muita notícia, mas de resultado prático de utilização do relatório praticamente zero ou zero. Então, eu espero que algumas delas possam produzir alguma coisa. Já tem a CPI aqui do dia 8, aqui na Câmara Legislativa, rodando as informações que são importantes, que são novas, que os deputados gostariam de ter, está ali de propriedade do ministro Alexandre de Moraes, que não fez nenhum tipo de compartilhamento. Então, vamos aguardar. A gente pode torcer. Agora, a expectativa, eu particularmente, não tenho expectativa nenhuma dessas CPIs. Pela sua avaliação, o termômetro ali no Congresso vai beneficiar ou vai prejudicar o governo federal? É difícil. É difícil se fazer qualquer pré-julgamento agora. Acho que as investigações, ao longo do tempo, espero que num futuro não tão longo assim, a gente possa ter respostas. Hoje, o que está se buscando é achar culpados, e são vários os culpados. Teve a culpa do governo local, teve a culpa de componentes das corporações, teve culpa também do GSI, teve culpa da Guarda da Presidência da República, teve culpa do Exército. Então, pelas informações que a gente tem, são vários atores aí que não atuaram da forma que deveriam atuar. O deputado, o senhor foi presidente da Câmara Legislativa por duas gestões, né? Aliás, foi uma questão inédita ali. O senhor foi o primeiro presidente a se reeleger na Câmara Legislativa e fez uma série de ações. Uma delas foi justamente a transparência, que a Câmara foi reconhecida recentemente como o legislativo mais transparente do Brasil. Como é que se deu esse projeto? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui aos meus colegas deputados da mesa diretora, tanto que ocuparam a mesa diretora junto comigo, que foi o deputado Delmasso, o deputado Eulando, o deputado Robério e o deputado Sardinha. Nós fizemos, ao longo desse período de quatro anos, um grande choque de gestão na Câmara Legislativa. Nós não tínhamos um site acessível, nós não tínhamos um painel eletrônico de votações, nós não tínhamos transparência nenhuma na presença do deputado em plenário, nós implementamos o processo todo eletrônico internamente de gestão pelo processo CEI, administrativo e legislativo, 100% informatizados, o que deu uma transparência muito grande. Nós criamos a nossa, depois de 30 anos, a TV distrital, que dá mais transparência também e as pessoas podem acompanhar efetivamente aquilo que está sendo votado na Câmara Legislativa e como o deputado que ela apoiou, que votou, está se comportando nas votações. Então, quero aqui fazer um agradecimento aos meus pares e um agradecimento também aos servidores da Câmara Legislativa que nos ajudaram a sair das últimas posições para a primeira posição e ser uma referência em todo o Brasil. E agora, o presidente da Câmara, junto com a restante da mesa diretora, meu amigo e companheiro de partido, deputado Ayrton Luiz, possa dar prosseguimento nessa gestão eficiente, econômica e também transparente e uma referência de gestão em todo o Brasil. Deputado, recentemente a Câmara aprovou o arcabouço fiscal proposto pelo ministro Fernando Haddad e dentro desse arcabouço estava uma emenda que prejudica o Fundo Constitucional. A bancada do DF falhou? Não, na verdade a bancada do DF foi muito valente. Nós temos oito deputados federais e nós conseguimos, no plenário, 160 votos a favor do DF e a favor do Fundo Constitucional. Então, nós trabalhamos e fizemos o nosso papel. O problema é que nenhum texto aparece do nada. Tenho certeza que o relator também não tirou da cabeça dele aquele texto. Ele foi irredutível, né? Tenho convicção de que esse texto foi encomendado pelo governo federal para que constasse do relatório de um arcabouço que não tinha absolutamente nada a ver com o Fundo Constitucional. Achávamos que iríamos votar um projeto bom para o Brasil e é um projeto positivo, sim, porque coloca alguns dispositivos importantes para a nossa economia, limitadores de despesas. Agora, infelizmente, houve essa manobra que, no meu entendimento, veio do governo federal para que, junto com o relator, com o presidente da Câmara e com os líderes partidários, pudessem atropelar. Há um grande ciúme que a gente percebeu nas reuniões que nós fizemos com todos os líderes, nós conversamos com todos os deputados do Congresso, da Câmara dos Deputados, mas, infelizmente, a gente percebeu que há um grande ciúme e um grande desentendimento daquilo que é a importância da capital da República. Não tenho conhecimento de uma capital da República que seja 100% ela própria se financiando. Brasília foi criada para ser a capital da República, a única vocação que nós temos é essa. Nós não temos a área extensa do Mato Grosso para a agricultura, não temos as indústrias de São Paulo, não temos o petróleo do Rio de Janeiro, não temos as praias da Bahia e do relator, não temos as praias de Alagoas, do presidente da Câmara dos Deputados, mas a gente espera poder virar esse jogo. Foi construída uma grande rede de mentiras para desconstruir o nosso fundo constitucional. O deputado Chico Vigilante, em entrevista aqui ao GPS, disse que o cálculo apresentado pelo governo local estava errado, que não vai ser esse prejuízo de R$ 80 bilhões como o governo local sinalizou em cinco anos. O senhor tem essa informação? Sim, nós temos uma análise de que até o ano de 2022 nós tínhamos, em média, de 6% de aumento do nosso fundo constitucional, em média. Tem ano que dá 10%, outro dá 15%, outro ano já aconteceu de ter menos 8%, porque varia de acordo com a receita corrente líquida do Brasil. O problema é que quando fizeram esse cálculo, excluíram o aumento de receita que o Brasil teve no ano de 2022. De 2021 para 2022, o que refletiu no aumento de 42%. Que é justo. Se o país cresce, a arrecadação da capital da República cresce, porque as pessoas também, várias pessoas que acreditam na capital, acabam vindo morar aqui. São das poucas cidades do Brasil que dobrou de tamanho ao longo dos últimos 10 anos. Então, Caio, a gente tem o cálculo de que o aumento que eles estão propondo, que vai ser médio de 6% a um ano, na verdade, se fosse incluído o último ano, nós teríamos aumento médio de 10,5%. Ou seja, no cálculo que nós temos, que são os cálculos reais, Brasília perderia em torno de 4% de reajuste todos os anos. Então, você joga 4% em cima de 23% e coloca isso ao longo dos próximos 10 anos, é muito dinheiro. Agora, deputado, qual é a sua avaliação sobre esse início do governo Lula? Acho que o governo ainda não começou a trabalhar. Parece que você veja o seguinte, nós devemos aprovar hoje a reestruturação do que foi feito a medida provisória no início do governo. O governo fez um arranjo político e partidário na sua partilha dos ministérios, da composição do governo, e sequer conseguiu até hoje aprovar uma lei no Congresso Nacional, uma medida provisória, para validar aquilo que ele combinou com os partidos. O relator, que é do meu partido, o deputado Isnaldo Bulhões, fez uma conversa com todos os líderes partidários, com todas as bancadas, com todas as frentes parlamentares, para fazer um ajuste no texto que pudesse ser apreciado e tivesse condições de ser aprovado. Então, a Câmara teve que fazer um trabalho de fazer o retrabalho do governo federal para que se conseguisse montar uma estrutura efetivamente que pudesse ser votada e pautada. O senhor acha que o governo vai ter dificuldade em enfrentar o Congresso? Você veja o seguinte, Caio. Qual foi o projeto de grande relevância que nós aprovamos nesse quase primeiro semestre que está se encerrando agora, no mês de junho? Que matéria que foi pautada que efetivamente é muito importante para o Brasil? Tem um arcabouço fiscal que, na verdade, é uma peça inicial de uma possível reforma da Previdência. Nós tivemos aí o aumento do PISO, na verdade, já tinha sido votado pelo presidente da República anterior, que é o PISO Nacional da Enfermagem. Então, foi uma pauta muito rasa durante esse período todo. Eu espero que o governo possa fazer os ajustes necessários com a base do governo, fazer um ajuste necessário com os partidos que querem compor e que compõem a base do governo para que esses processos caminham de forma mais célebre. Nós precisamos de fazer uma reforma tributária, nós precisamos fazer essa discussão das redes sociais, o governo precisa fazer uma discussão sobre concessões. Então, nós precisamos trabalhar aquilo que é importante para o Brasil. Mas esse cenário, o senhor avalia que é uma falta de articulação do governo federal ou a Câmara e o Congresso têm dificuldade da ação do governo? Não, na verdade, a forma de se lidar com o Congresso Nacional ao longo dos últimos anos, ela mudou. E o presidente da República está tendo dificuldades com essas mudanças que ocorreram. Antigamente, por exemplo, tinha, no governo do Lula, vamos dizer assim, nós tínhamos um número menor de partidos. Não sei citar aqui quantos são, mas era uma quantidade menor de partidos no Congresso Nacional. Nós não tínhamos a obrigação de emendas impositivas, o que o governo acabava que tinha um controle maior sobre a liberação de recursos para aqueles deputados que votavam contra ou a favor do governo. O problema é que isso, ao longo do tempo, foi acabando. O Congresso Nacional tomou um protagonismo. Nós temos hoje um orçamento muito robusto de emendas impositivas, que praticamente quase todo o investimento do Brasil e recursos para investimentos estão dentro desse percentual de emendas parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Um deputado de oposição, hoje ele vai ter mais ou menos o mesmo recurso de um deputado da base. Então você pega os deputados do PL, que são radicais, que são do governo, alinhados ao governo de direita, vai ter em média 50, 60 milhões de reais de emenda parlamentar. Ele sendo base ou não sendo base, o governo vai ter que liberar, vai ter que executar, porque senão pode responder por crime de improbidade ou crime de responsabilidade. Então a relação com o parlamento tem que ser uma relação muito próxima, tem que ser uma relação de muito diálogo, de muita conversa e de muito convencimento. A Câmara Legislativa ainda não aprovou também matérias tão significativas nesse primeiro semestre. O senhor acha que isso é um reflexo do que está acontecendo no Congresso Nacional? Eu acho que quando o governador foi afastado, acaba que se não tem... A governadora Celina, apesar de ser uma mulher muito experiente, muito aguerrida, não tem a mesma legitimidade para tomar decisões e encaminhar projetos que ela acha que é necessário. Então acabou que a gente passou quase que um período de 90 dias com o poder público, os deputados e a própria vice-governadora aguardando o retorno do governador para fazer os encaminhamentos que fossem necessários e daquilo que ele combinou com a população. Então nós perdemos aí nesse início 90 dias. É um semestre também de ajuste. Eu também tive as minhas dificuldades no primeiro semestre na presidência da Câmara, no primeiro governo do governador Ibanez. E que tenho certeza que os ajustes necessários políticos vão ser feitos e o governador está fazendo. Tem algumas pautas importantes lá que é o processo da votação da SEB, que vai liberar muito recurso para fazer obras importantes de iluminação em todo o DF. Tem alteração também na legislação do PRO-DF que precisa ser feita, que está lá na Câmara Legislativa. Mas tenho convicção lá sobre a liderança do nosso presidente Werton Luiz e sobre as conversas que o governador deve estar fazendo com os deputados para dar celeridade às votações. Infelizmente nós perdemos esse período, mas eu tenho certeza que nós vamos recuperar isso o mais rápido possível. Deputado, o governo está aí em vias de aprovar essa regulamentação das redes sociais. O senhor pretende incluir nesse texto um projeto que o senhor apresentou para também regulamentar a profissão de influenciador digital? Esse projeto das fake news, eu tenho plena convicção de que ele já foi para o espaço. Acho que esse texto, pelo menos o clima dos líderes partidários na última reunião é que esse texto não vai ser votado mais. Então tem lá alguns fatiamentos de alguns itens ali dentro que são de importância para alguns setores, como o setor de televisão, o setor de rádio, para as big techs. Também tem um pedaço do texto que foi colocado pelo relator que trata da remuneração dos artistas que produzem conteúdo. Então acho que esse texto aí, esse projeto que foi relatado pelo relator Orlando Silva, eu acho que não deve ser votado mais. Agora espero que a gente possa proceder com a regulamentação das redes sociais. Acho que já passou da hora já de fazer não uma regulamentação de censura, como muitos estavam dizendo e algumas partes do relatório davam a entender. Mas uma lei um pouco mais simples, criando uma regulamentação para criar também responsabilidade para quem produz conteúdo e conteúdo falso. O governo recentemente anunciou 5 mil vagas para o programa Mais Médicos, privilegiando profissionais brasileiros. O senhor também tem um projeto para que os médicos prestem serviço, aqueles que usaram recursos, benefícios do governo federal, que prestem um tempo de serviço. O senhor acha que essas duas ideias podem se juntar? Sim, foi um dos primeiros projetos que nós apresentamos na Câmara dos Deputados. O governo tem uma dificuldade muito grande em contratação de médicos. Muitas vezes faz um processo seletivo para contratar 100, 200, entram 10, 20 ou 30. Então o objetivo nosso é fazer com que aqueles médicos que foram formados com a ajuda do governo, ou seja, pelo FIES, financiados pelo ProUni, ou tiverem sido formados em universidades públicas, federais ou estaduais, tenham a obrigatoriedade de passar um período de três anos na rede pública de saúde para devolver para a população aquilo que foi dado pelo governo. Claro que sendo remunerado pelo PISO, como os demais recebem também. O que a gente vê muitas vezes é o governo, o Banco FIES, faz o financiamento, faz o ProUni, banca o estudo através de universidades públicas, e esse médico formado com uma formação nobre que é de cuidar da saúde das pessoas, que é isso que a gente mais tem que prezar, vai para um consultório particular atender a quem ele bem entender. Então acho que é justo ter uma parcela aí de solidariedade do médico que está sendo formado e atender na rede pública, recebendo. Deputado, a gente está na reta final da nossa entrevista, mas o que a gente percebe é que desde que o ex-presidente Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto, várias investigações tomaram corpo, e hoje, recentemente, o ex-sócio de Flávio Bolsonaro fez uma publicação emblemática nas redes sociais dizendo que ia sair prisão na família Bolsonaro. O senhor vê essa temperatura dentro do Congresso Nacional para penalizar a família do ex-presidente? Infelizmente que a gente tem visto, que tem pautado a política, Caio, a gente... Você que acompanha o Congresso Nacional passa uma tarde lá acompanhando a sessão. Praticamente 80% não se discute o problema do Brasil. Fica a tribuna da esquerda sendo ocupada pelo integrante do Partido dos Trabalhadores falando mal do ex-presidente da República. Aí vai a turma do PL, do defensor do ex-presidente da República, falando mal do passado do presidente da República atual. Então fica esse jogo ali e os problemas do país me parecem que ficam de lado. Acho que o parlamento tem que ser utilizado para defender os interesses da sociedade, não de briga de partido. Acho que isso deveria ter ficado no mês de novembro quando se encerrou as eleições no Brasil. E qual seria a solução? Acho que a solução é o presidente da República sentar com os partidos, sentar com os parlamentares, sentar com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, fazer uma agenda nacional daquilo que é importante ser discutido no Brasil para o desenvolvimento do país, para a agricultura, para a indústria, para a pecuária e fazer uma agenda propositiva pelo menos até o final desse ano, o próximo ano, e a gente se debruçar em cima desses temas. Eu acho que fica... A polícia vai fazer o papel dela, o Ministério Público vai fazer o papel dela, as CPIs estão fazendo o papel político dela também, e não cabe a nós fazer, pelo menos a mim, não me sinto confortável de fazer nenhum tipo de pré-julgamento. Fizeram o pré-julgamento do presidente da República atual, ele estava preso há algum tempo, o Supremo anulou todo o processo, agora teve anulação do processo, inclusive, do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, então uma hora a justiça julga culpado, outra hora anula o processo, outra hora julga inocente, é muito complexo esse arcabouço jurídico, vamos dizer assim, do nosso país. Eu não me sinto confortável de fazer nenhuma avaliação, nenhum julgamento, espero que aqueles que forem culpados sejam penalizados, aqueles que não tiverem absolutamente nada com problema sejam absorvidos. Eu espero que o nosso país tenha paz e que esse Fla-Flu acabe o mais rápido possível para discutir aquilo que é importante. Deputado, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite aqui do GPS, foi um prazer recebê-lo e a gente está aqui com as portas abertas sempre para o senhor. Obrigado, Caio, obrigado a todas as pessoas que estão acompanhando essa entrevista e me coloco sempre à disposição para esclarecer tudo aquilo que for necessário do que está acontecendo no Congresso Nacional. E você que está acompanhando a gente, muito obrigado pela companhia como sempre e aguarde aqui no GPS que logo a gente tem uma outra conversa, um novo bate-papo para você ficar por dentro dos bastidores do poder. Eu sou Caio Barbieri e esse foi o GPS Entrevista. Tchau.